Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se visitares esta área protegida na primavera, traz uma lupa e aprecia as pequenas orquídeas selvagens. No Parque Natural da Serra da Aire e Candeeiros, existem cerca de 25 espécies diferentes de orquídeas, A orquídea selvagem do género Ofris é uma delas. Chamam-lhe abelhinhas por terem uma forma que nos lembra uma abelha. Esta orquídea imita um cheiro semelhante ao que a fêmea da abelha exala para atrair os zangões. Estes vêm desesperados para acasalar e acabam por carregar o pólen que leva até outras flores. Vem até este parque observar estas lindas flores. Estes vêm desesperados para atrair os zangões. Estes vêm desesperados para atrair os zangões. Estes vêm desesperados para atrair os zangões. O que é isso?